Estamos na Semana Internacional para a Redução de Desastres. Com o intuito de salvar ainda mais vidas, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil realizou um debate sobre o uso de ferramentas digitais na prevenção de desastres. Aqui no Brasil, o alerta de risco já é enviado por mensagem de celular. A ideia é ter um novo aliado, o WhatsApp. Um aviso de emergência com dias, horas ou mesmo poucos minutos de antecedência salva vidas. Como aconteceu agora na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Nós conseguimos, face a toda a leitura, toda a integração do sistema que nós temos aí, avisar com antecedência de mais de 24 horas. E nós já sabíamos, pelas informações, que teríamos o problema da subida do rio Marrecas, que é o caso aqui do município de Francisco Beltrão, e que iria afetar já toda aquela população que vive às margens do rio. Esse é o principal objetivo de um alerta precoce de perigo. Lá onde não há cobertura de sistemas de alerta precoce, a mortalidade pode ir até 4,6 pessoas cada 100 mil habitantes. Mas lá onde você tem uma cobertura de sistemas de alerta precoce, a mortalidade desce até 0,6. E vai além. Esse tipo de alerta diminui também prejuízos financeiros e econômicos. Reduz os danos até mais de 30% dos danos econômicos ocasionados por um desastre. O desafio lançado pela ONU é a adoção de alertas num prazo de 5 anos para todas as pessoas do planeta. As redes sociais vão ter um papel fundamental. Aqui no Brasil, Google e Telegram já fazem parte da rede de envio de alertas e mensagens. O WhatsApp é o próximo da lista. Nós vamos atingir, Nahuel, mais de 100 milhões de pessoas. Nenhum lugar no mundo tem isso.